Gente, eu fico olhando pro lado, porque eu tô numa outra TV. Aqui na frente eu só tenho a telinha da Twitch, muito pequenininha, da StrayLabs, então aí não colabora muito. Lembrando que amanhã no YouTube sai vídeo novo, viu? Vai lá dar aquela conferida marota, deixa o seu gostei. Não esquece de se inscrever, senão é inscrito. Aqui não tem nada. Vamos pra aquela ranqueadinha? É, pra... O que eu ganhei? E aí eu tô tomando pó, que eu tô naquele refluxo, aquela delícia. Ah, agora eu tenho espaço pra mais um. Se pá, eu vou colocar isso aqui. Não sei se é bom, tá? Tô aprendendo conforme eu vou jogando. Vamos pra ranked? Vamos pra ranked. Bora lá. Bora uma ranqueadinha. Vamos ver se eu consigo subir. Se eu consigo subir em live. Apesar que falta pouco ponto pra eu subir pra... Acho que é classe 4 que vai agora. Tá grande, né? E bora pra essa gameplayzinha aqui. Tá. Vamos de Ninetales, que deu sorte, né? Bora de Ninetales. Pra ver como é que vai ser. Depois eu vou pegar uma... Uma partida normal pra fazer um teste de alguns outros pokémons. Como eu tô aprendendo, pra mim é novo. Eu entendo... Opa, preparativos. Esqueci de... Eu fui só no SP, não é esperteza. Pra mim ainda... Eu entendo algumas coisas das tipagens. Então, por exemplo, quando aparece um Charizard... Obviamente eu saio de perto com o Ninetales. Porque eu sei que o dano do Charizard... Se o ataque dele por fogo, né? O dano dele vai ser estrondoso em cima do meu pokémon. E isso é um pouco... Eu sei que o Knight, ele tem essas questões, né? Mas ele tem também um pouco de... Ele tem o MOBA, né? Que é o estilo de jogo dele. Não tem a questão das rotas. Qual rota é melhor pra determinado pokémon. Mas... Mas eu tento ao máximo... É... Prestar atenção nessas partes de... Tipagem. Vamos no cartão, que coisa feia. Caramba. É, vai ser. Só o meu que é feio mesmo. Deleito. Só a minha. Tá. Só o meu que é o mais feio dali. É o da direita lá em cima. Você percebe que a pessoa não tem criatividade. Porque também podia estar uma melhorada, né? Dona Tanque. Mas... Aqui a gente vê que a pessoa não tem muita criatividade. Peca. Ela peca na criatividade. Peca na criatividade. Bora lá, então. Beleza. Uou... Bala... Boa! Eu acho que tá bom, eu acho que tamo indo bem Tem um squirrel aqui Ai sai, sai, que ele tava me dando dano Eita, aí ferrou Ixi, caiu, não deu, foi 3 Ainda bem que eu não tinha muito Bolinha lá pra Pra dar pra eles fazerem gol Hum, já fizeram o primeiro gol Corre gente Tá dando muito certo isso aqui não Sai, 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 sai Putz Ou Tem 3 lá embaixo E 2 aqui em cima Obviamente nós não estamos dando conta nem em cima né Mas vamos ver, vamos ver Vamos pegar, vou tentar dar uma upada aqui Pra ver se eu consigo subir pra chegar lá né Se não Não vou conseguir ganhar Vamos lá E agora Eu consigo meio que bater neles né Também Tchau E aí Tchau E aí E aí E aí E aí Aventar Ah, que bom que eles estão conseguindo lá embaixo, né? Porque aqui tá tenso pra cima, né? Nem isso aqui, velho. Rapaz, tá tenso aqui, vamos tentar. Show, conseguimos, conseguimos. Precisava de um reforço aqui, que aqui em cima tava tenso. Eita! Tá. Tomar um dano ali, não dá não. Só dá aquela recuperada. Tá, tamo com uma vantagem, vou voltar pra lá. Ver se eu consigo fazer uma pontuação ali. Cai, deu não, não deu não. Ah, não deu tempo de carregar. Ah, ali vai quebrar, ali vai quebrar. Corri, mano. O que? Rapaz, o Charizard me deu um dano brutal. Tomando, tomando. Essa a gente tomou. Deixa eu ir pra cá. Ele tá chegado aí no... No gol deles. Porque parece que não tem ninguém, ó. Tá vendo? Tem uma ali, ó. Tem uma ali. Que droga. Ah, olha lá a cara da Diana. Faz parte, faz parte. Faz parte. Vou tentar ajudar o Venossauri aqui embaixo. Tem um baosso ali. Tá. Agora é só acertar o gol lá. Vai, vai, fizemos. Fizemos não. Que droga. Eu parei de apertar o A. Vamos lá. Pra cima ali. Ah, tem um... Carinha ali que tá dando trampo ali em cima. Já saiu. Aqui, ó. Vou pegar os... Orbs aqui. Beleza. Ficando um zap. Vamos lá, então, atacar. Ah, que mentira. Cara, nem vi de onde veio o dano. Só com 50 bolinhas. 50 bolinhas. O cara que conhece Pokémon Knight deve estar falando agora. Mano, esse cara é louco. Ele tá falando modinho, né modinho? É que fica falando de fazer gol, cara. Ah, brincadeira. Aí essa vacilei. Vamos lá. Vamos pelo meio. Vamos pelo meio. Ah, já se renderam. Ah, já se renderam. Eu ia lá fazer um gol, mas beleza. Se renderam. Beleza. Tá certo. Jogamos bem. Jogamos bem. Eu não fui tão bem assim. Poderia ter ido melhor, né? Fiz 37 gols só. Mais caído que... Tchau. Fiz 37 gols. Tchau. Tchau. Tchau.